Bom dia, Sr. Deputado Filipe Melo, foi o coordenador do Chega nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Que avaliação faz o Chega esta nova, esta proposta de versão final do relatório? É mais equilibrado? Continuam a manter as críticas que fizeram inicialmente? Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes do fórum. Sim, há, e temos que assumir, há ligeiras alterações que melhoram um pouco o relatório. Isso é um dado adquirido. Ainda assim, consideramos que está muito longe, mas muito longe mesmo, de ser um relatório que espelha as conclusões que foram tiradas e apuradas ao longo de mais de três meses de comissão. O que estas alterações significam, e os ouvintes mais atentos perceberão certamente o que eu quero dizer, estas conclusões tentam comprar o voto do Partido Comunista. Porque se não repare, de praticamente cinco dezenas de propostas de alteração, o grupo parlamentar do Chega apresentou, seis, apenas seis, foram incluídas no relatório. E seis, que seriam impensáveis não serem incluídas porque foram ditas pela primeira pessoa por alguns dos inquiridos. Portanto, penso que terá sido uma omissão natural da deputada relatora, que não incluiu essas considerações e que naturalmente viu-se obrigada quase a incluí-las. No entanto, temos 30 propostas do Partido Comunista aprovadas. Isto é claramente uma tentativa do Partido Socialista comprar o voto do Partido Comunista, e senão logo teremos a oportunidade de ver o sentido do voto do PCP. Naturalmente que o PS não quer ter só o seu voto favorável num relatório que é seu, porque este é um relatório do Partido Socialista. Isto é um relatório tendencioso, é um relatório falacioso, diria, e é um relatório que tenta branquear, tenta esconder a responsabilidade inequívoca que o Governo Socialista teve e tem na gestão da companhia. Portanto, isto naturalmente o que podemos concluir é que esta aproximação entre Partido Socialista e Partido Comunista trará os seus frutos no sentido do voto deste último no relatório final. Do resto, eu penso que todos os restantes partidos, sem exceção, não poderão compactuar com este tipo de relatório, e naturalmente, falando também pelo Grupo Parlamentar de Chega, nunca podíamos dar um sentido de voto favorável a um relatório com esta dimensão, com estas características, e como já referi, perfeitamente tendencioso, falacioso. A sorte, a sorte, para azar também aqui do Partido Socialista, é que os portugueses tiveram a oportunidade de ver em direto o funcionamento dos trabalhos da Comissão, os depoimentos que lá foram tidos, e os próprios portugueses não se vão dar sequer ao trabalho de ler este relatório. Portanto, as conclusões que a opinião pública vai tirar, e que já tirou, surgem no seguimento das audições que fizemos na Comissão. E quem for ler este relatório atentamente, vai perceber que não espelha minimamente o que se passou na Comissão de Inquérito. Portanto, concluo como comecei, este é um relatório do Partido Socialista, que em nada nos revemos nele, é um relatório tendencioso, e é um relatório que, acima de tudo, tem como objetivo primordial proteger os membros do Governo e dar a António Costa uma folga, ele que tinha prometido que iria tirar consequências políticas depois de determinados trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, este relatório vai ao encontro de António Costa, que, com base no que nele espelha, são quase impossíveis de se tirarem essas conclusões. Tendo em conta as propostas que foram apresentadas, João Paulo Chego, o que é que de essencial deveria estar neste relatório, e não está, Sr. Deputado? Olha, Manolo Cássio, a começar pelas provas de ingerência política que houve por parte do Governo na companhia. E dou-lhe vários casos. Hugo Santos Mendes dizer que a porta de entrada da companhia no Governo seria o Ministério das Infraestruturas. Isto é interferência, isto é ingerência. O facto do voo do Sr. Presidente da República, que por iniciativa do Ministério das Infraestruturas queriam alterar, desconhecendo até o Sr. Presidente tal facto. Uma reunião pedida pela CEO, à data, com a Sra. Ministra do Trabalho, que prontamente veio Hugo Santos Mendes dizer que não podia haver reunião, que as reuniões eram só com o Ministério das Infraestruturas. Um despacho conjunto assinado pelo Sr. Ministro das Finanças e pelo Sr. Ministro, à data, das Infraestruturas, a pedir esclarecimentos à TAP sobre o processo, e Hugo Santos Mendes vai, juntamente com Christine Weidner, preparar uma resposta, uma resposta a essa que foi o seu Governo que a tinha pedido. Portanto, isto não é interferência política. Quando temos Diogo Lacerda Machado a dizer, na Comissão de Inquérito, que o Governo pressionou no sentido de voto que teria de dar ao orçamento da companhia, isto não é interferência política. Isto foram vários casos que nós pedimos a inclusão no relatório e que, naturalmente, o Partido Socialista não aprovou porque não interessava. O Partido Socialista aprovou muitas das propostas do Partido Comunista Português porque tem como objetivo a degradação da imagem de um Governo que já deixou de exercer funções há praticamente oito anos, a quando da privatização da empresa. Isto é o que motiva o Partido Socialista e o que motiva o Partido Comunista. É tentar imputar responsabilidades ao Governo à data de Pedro Passos Coelho quando foi feita uma privatização, e não vamos agora pronunciar-nos que não temos tempo para isso, sobre o modelo em que foi feito e os timings em que foi feito, mas tentaram branquear toda esta questão de interferência política recente na companhia e apontaram baterias para um Governo que privatizou a companhia há mais de oito anos. Portanto, está provado que o que quer o PS e que tem a almofada do PCP é culpabilizar o Governo PSB à data e desculpabilizar todos os erros que foram cometidos por este executivo de António Costa com uma clara ingerência na gestão da companhia. E isso vão consegui-lo com o relatório, mas não conseguem de todo que os portugueses confiem neste relatório porque, como também já o disse, os portugueses tiveram a oportunidade de seguir atentamente pela televisão e por toda a imprensa tudo o que foram os trabalhos da Comissão de Inquérito. Obrigado, Sr. Deputado. Filipe Melo foi o coordenador do Chega na Comissão Parlamentar de Inquérito e deixando aqui também, claro, o voto contra do Chega, esta nova versão final do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP.